Santa Maria agora possui uma instituição de ensino superior. Santa Maria é uma região administrativa que compreende as áreas da Marinha, Saia Velha, Polo JK, além da própria Santa Maria, e se localiza a aproximadamente 26 quilômetros de Brasília, tendo atualmente uma população de mais de 125 mil habitantes. A cidade é fruto de um grande programa de distribuição de lotes realizado pelo governo do Distrito Federal. Hoje, a cidade tem 100% de asfalto, iluminação pública, água encanada e esgoto tratado. Um dos destaques de Santa Maria é o Polo JK, uma área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, destinada a abrigar grandes indústrias, tais como a União Química e a Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Aldifar. Recentemente, Santa Maria ganhou o seu primeiro shopping center, o Santa Maria Shopping, que já conta com algumas lojas de grandes redes brasileiras. Uma das principais avenidas de Santa Maria é a Avenida Alagados, onde se concentra boa parte da economia de Santa Maria e algumas agências bancárias, como Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco Bradesco. Estima-se que, em pouco tempo, Santa Maria se transformará em uma das principais regiões administrativas do Distrito Federal, por estar em uma região privilegiada e também por fazer um entroncamento com vários municípios vizinhos ao Distrito Federal. Neste ano de 2013, a cidade de Santa Maria, Distrito Federal, ganhou uma instituição de ensino superior, a Faculdade Horizonte. Autorizada pelo MEC através da Portaria nº 1090, de 31 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União, em 4 de setembro de 2012, e autorizada pelo MEC através da Portaria 197, de 4 de outubro de 2012, sendo a primeira e única totalmente regulamentada junto ao Ministério da Educação, funcionando em Santa Maria. A Faculdade Horizonte nasceu com a missão de disseminar conhecimento às pessoas, obedecendo ao princípio de associar o ensino, a pesquisa e a extensão com qualidade, promovendo a formação de um cidadão imbuído de valores éticos, que com competência técnica, contribua para o desenvolvimento autossustentável da região onde está inserida, e também do Brasil. Gostaria de dizer a todos que a Faculdade Horizonte oferece quatro cursos, quais são administração, pedagogia, sistemas e contabilidade, todos esses cursos autorizados pelo MEC, ou seja, estamos funcionando de forma legal, e dizer para vocês o seguinte, que esperamos sucesso da instituição, sucesso dos professores, sucesso dos alunos, e que este sucesso é acompanhado de três palavrinhas mágicas, né? É dedicação, esforço e muita perseverança. Obrigado, Edu. Quero dar a boa-vinda a todos, alunos, funcionários, professores, coordenadores e direção da Faculdade Horizonte, e dizer que é com imensa satisfação que estamos aqui para recebê-los. Gostaria de registrar também a importância da Faculdade Horizonte na região de Santa Maria, uma região que vem crescendo economicamente, populacionalmente, e é com muita satisfação que estamos aqui para atendê-los com um ensino de nível superior, um ensino de qualidade e com profissionais que irão atender as necessidades dessa população. Localizada no sexto andar do Shopping Santa Maria, em uma área de 1.200 metros quadrados, distribuída em amplas salas de aula, auditório, secretaria, dois laboratórios de informática e biblioteca acadêmica, a Faculdade Horizonte também possui internet em todas as salas e também na biblioteca, disponibilizando toda uma infraestrutura favorável às pesquisas e estudos de seus alunos. As inscrições estão abertas para o primeiro processo seletivo 2013, nos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação e Pedagogia. Os interessados também poderão marcar seu vestibular agendando através do fone 3012112 ou pelo site faculdadehorizonte.edu.br. A população de Santa Maria já merecia ter uma instituição de ensino superior regularizada e autorizada pelo MEC. A Faculdade Horizonte oferece aos interessados a oportunidade de estudar perto para levá-las bem longe na vida com a segurança e a credibilidade de uma instituição de ensino superior que de 0 a 5 possui nota 4 no MEC.